Leto Maria, presenteada com o primeiro volume da obra Universo em Desencanto A primeira bailarina da PUC-Minas PUC-Minas, a Universidade Católica, nós estamos no bairro Coração Eucarístico Eu sou Necidinho e ela é daqui 20 anos eu moro aqui, eu moro aqui na praça Mora na praça daqui do Coração Eucarístico Vocês pensaram hoje lá, eu estava dormindo Que vergonha Já, mas agora vamos dançar É agora o show de Leto Maria, pode ir Vamos lá Vamos lá 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.